Bom dia, Marta, é bom nossa primeira viagem sozinha de avião. Eu estou muito animada, um pouco perdida, um pouco ansiosa, um pouco confusa. Hoje o povo está bem vazio, foi tudo bem tranquilo e essa não é a nossa chamada. Mas nesse mesmo momento eu estou aqui lento, um livro e esperando o barco começar para a gente entrar no voo. A gente agora faz escala em São Paulo e depois partir para o Iabá. Então é isso, vou olhar vocês comigo nessa nossa vida de loucura. Mas eu espero que vocês gostem tanto desse vlog quanto eu estou amando a experiência. E simbora. Cara, o surto do vídeo deu certo. As duas em volta redonda, bora para Cuiabá. Agora tem que ter um vídeo aí agora da gente no dia do Pismo. Vamos para Cuiabá, vamos. Eu tenho esse vídeo ainda. Você tem esse vídeo? Tenho. A gente, bora para Cuiabá? Bora. Estamos em Cuiabá. No dia seguinte, a gente vai em Cuiabá. A gente tem aqui, é para o vlog. É para o vlog, gente. Ai, a gente tem vergonha! Amanda ao quadrado aqui. Ela tem canal no YouTube, gente. Esse vlog deve estar uma bosta. Mas a gente está aqui agora. Conferência. Pedro ali, bem tranquilo. Enfim. Ai, gente. Eu estou tentando mostrar o que acontece. Mas assim, não tem muito o que mostrar e o que tem é só o rolê. Não eu falando. Eu espero que ele esteja ficando bom, que eu goste, que eu publique finalmente depois de um ano. Dizendo que nada aconteceu, entendeu? Então é isso. Mano, estão expulsando a gente do shopping. São 10 da noite aqui. As coisas fecham esse horário. Brasil... Carioca, quando chega em qualquer outro lugar no Brasil, necessita de um Guarabitão. Eu estou com tanta saudade de Guarabita. E a gente achou esse lugar com Guarabitão uma maravilha. E também, um shake. A gente está comendo aqui. Então, a série foi ali. Pegar algo para a gente levar as esferras que sobraram. Então, é isso. Eu não estou falando muito. A nossa procedura, enquanto a gente está curtindo. Bom dia, malta. Hoje é segunda-feira. Eu vou embora no sábado. Hoje eu estou chorando que eu não quero ir embora. Enfim, a gente está se arrumando. Porque eu descobri que eu não coloquei os pés aqui. Que a Clara iria ter aula essa semana. Hoje foi o primeiro dia de aula dela no terceirão. E a gente está indo buscar ela daqui a pouco. E aí, eu já não sei mais a rotina do dia. Mas, só para avisar. Minha nova obsessão do momento. Eu gosto. Eu pego ele direitinho e venho. Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais da rotina detalhada para vocês. Porque eu estou achando que estou passando tudo muito rápido. Muito curto. Então, essa semana, quem sabe? A gente não consegue algo melhor, né? Enfim. Isso aqui é o que eu tenho feito, sei lá. Desde o início do ano. Eu tenho passado isso aqui. Eu estou uma louca. Direto. Toda vez que eu vou sair. E eu faço algo errado. Que eu acredito, na verdade, que seja errado. Que é passar depois da maquiagem. Uhum. Mas, quem liga? Né? Eu, particularmente, não me importo como mostrar o meu mesmo. Então, está tudo certo. É isso. Eu vou tentar mostrar. É exatamente isso que eu estou falando. Então, vocês vão buscar ela comigo. A gente vai ver algumas amigas nossas. Hoje. A gente vai fazer rolê hoje. Essa semana também. Então... Tudo certo. Tá? É isso. Fui. Hey, guys. Biscoito check. Partiu shopping. Hoje é terça. A gente vai se encontrar com a minha madrinha. A gente mora aqui também em Cuiabá. Enfim. Eu tenho mil razões para morar nesta cidade agora. E... Clarinha está se arrumando. Eu estou pronta. Bem biscoito. Enfim. É isso. Olha o delineado de milhões. Eu que fiz, cara. E eu fui a teacher, né? Claro. Estamos se superando. Estamos se superando nessa viagem. Entendeu? Está tudo certo. Acabei. Estou respirando agora. Estou zoando. Estou tremendo. Hoje foram... Nossa, a sessão está péssima. Espera. Melhor. Hoje foram cinco quilômetros. Um caminhando e quatro correndo. Um peso não foi dos melhores. Mas eu odeio correr em esteira. Então estou dando isso como justificativa mesmo. E... Eu tenho que treinar. Porque... Tem corrida esse mês. Tem corrida mês que vem. Enfim. Eu não consigo ficar parada. Porque se ficar parada. Eu vou me viajar toda na hora. Como já aconteceu outras vezes. Estou fegante. Então agora a gente vai para a nossa rotina normal. E é isso, gente. Ouvir One Direction correndo. É muito bom. Estamos sonhando. Mano. Uma acordeção real. Eu nunca pensei que fosse acontecer na minha vida. É o seguinte. Fui para a academia. Quando eu saí na academia. Eu pensei em continuar na academia. Porque estava com a acordeção largada. E aqui é muito quente. É muito seco. Eu não estou sentindo cuia brasa. Mas eu estou sentindo, sabe? Alguma coisa. E assim. Só não dá. Eu pensei em ficar por mais de dois minutos. Só para ficar um pouquinho fresquinho. E eu nunca pensei que eu fosse querer ficar em uma academia assim. Então. Isso era um pouquinho mais alto. Enfim. Tchau, tchau. Raíssa, dá tchau pro vlog, então Já que você tá aí É vlog Oi vlog, tudo bem? Estamos aqui papando de churrasquinho A gente acabou de tomar churrasco e a carne daqui é perfeita Muito bom, do Marcil Recomendo, venham Gente, maravilhoso, é sério, é diferenciada Acabou a célula A Raíssa, que tava indo embora, decidiu picar Ser tão cheirosa que a carne tava E é isso, a gente tá aqui no fim da célula No meio do parquinho Esperando a hora de ir embora É isso Ó, ela deixou ser famosa agora Ah, claro Gente, dá outro vlog Ana Júlia Não, tá tarde, você tá aí andando assim, jovem 9 e meia Raíssa, não é só pro vlog? Ah, não Aí vem o cara com um grupo de treino, você pode lhe dar uma foda pra lá Pro vlog Oi vlog da Amanda Não, por exemplo, só apareceu Eu quero aparecer, eu quero ser famous I wanna be famous, greatest Um beijo, fãs da, como é o seu nome? Amanda Ridículo, você sabe o meu nome? Bom dia Bom dia, malta Vocês ficam, a gente já tá em São Paulo Não sei se dá pra me ouvir direito Eu vou tomando café Porque a gente não dormiu à noite e volta, mas não deu muito pra dormir tanto Então eu tô virada Acontece Eu espero que agora, mesmo que eu não vou mais curtinho E agora a gente é no Rio Eu consigo dormir melhor Então E é isso Ai gente, que experiência incrível Sério Faria de novo Faria Mas com certeza o local, as pessoas, tudo Ajudou super Então Não tenho nem muito o que dizer agora Eu tô meio droga ainda Mas Com certeza Não deixem E tipo assim, não muito assim Rapaz, vocês Ou então Ai, amaneceu muito nova E tal E Ele ia viajar Corre atrás Corre atrás daquilo que você deseja E busque Sabe Uma forma que você sempre Quer dizer que atinge suas metas E seus sonhos E seus planos Então um ano, por exemplo Então É isso A não ser aí Quão mais eu vou aparecer nesse vídeo Acho que pouco Mas eu tô muito feliz Finalmente ter conseguido gravar um outro vlog Depois de quase seis meses E gostar Então Um